Oi gente, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro E eu tô voltando pra Itália dia 24 Então eu pensei em fazer um último vlog aqui no Brasil Pra ter de lembração no canal Sei que não tem muita visualização, mas não tem problema Eu quero pra mim Então quem gosta de vlog vai gostar Porque eu vou estar mostrando coisas aqui com meus avós Coisas aqui, tá? Vou filmar hoje e amanhã pra vocês Pra ter um conteúdo legal É uma coisa diferente pra mostrar Meu cabelo tá horrível Porque tava bonitinho, mas eu amarrei Aí ficou todo machucado, marotado Mas tudo bem Meu avô já tá fazendo biscoito Porque assim, na Itália a gente encontra o polvilho, sabe? É mais só daquele da IOC Não tem o polvilho bom, a goma boi bom aqui na Bahia Então ele tá fazendo pra gente, né? Comer e degustar e tudo mais Porque meu avô fazia muito biscoito industrial antes pra vender Até tem vídeos dele aqui Vou deixar aqui nos cards, tá? Eu vou postar o outro que ele fez, o chimango Outro dia Mas o que ele fez hoje já tem no canal Que é o pão de queijo Então bora lá Que eu vou filmar pra vocês Eu vou comer hoje Hoje é refeição livre E hoje tá tudo liberado, tá bom? Hoje é o dia livre Não é só refeição não Porque hoje vai ter bastante coisa aqui de comida gostosa Então hoje eu vou aproveitar E depois a gente recupera Chegando na Itália A gente faz uma dieta mais equilibrada, tá bom? Então vamos lá O biscoito tá bom, gente Uma delícia Tá quentinho Olha, tá quentinho Uma delícia Já comi três Olha que bom Cafazinho Gente, eu tô aqui organizando as coisas Que a gente vai levar pra Itália E tal Os presentes Coisinhas assim que eu comprei Porque a gente só tem uma mala por pessoa Então são 23kg por pessoa Mais 10kg na mão Como o pai é diário Ele tá aqui Ele veio no Brasil de novo E ele volta amanhã pra Itália Ele também só tem uma mala Aí como eu não tenho muita coisa Eu vou ver se consigo colocar alguma coisinha na mala dele Então eu tô vendo aqui o que dá pra mandar ele levar na frente Pra não ter que... Que ficar tudo aqui pra gente levar, né? Porque senão não vai dar Não vai dar pra levar Já vou ter que deixar todas as minhas roupas aqui Coisas Só vou levar mesmo as roupinhas de academia que eu comprei E alguma calça jeans que eu trouxe Que não usei aqui E lá eu uso Porque lá faz frio Aí eu peguei uma malinha daquelas de bagagem de mão Coloquei até os produtinhos aqui da Catiguá E aqui na sacolinha tem algumas coisas Tô levando pelinha, gente Não sei se vocês conhecem na região de vocês Pelinha, a gente fala pocazoi também Aí aqui tem suco tangue De vez em quando, refeição livre A gente quer fazer um mousse, alguma coisa com suco tangue Dá porque lá não tem maracujá, fruta assim Alfazema, buscopan, líquido Que lá não tem Então, né? Na Itália só tem buscopan e comprimido Tô levando também Oi, gente Eu esqueci de gravar pra vocês o meu almoço Porque eu tava com essa aqui a minha mãe Que pelo zap Minha mãe tá na Itália Então eu acabei que esqueci Tá? Amarrar o cabelo assim Porque tá muito calor hoje aqui Calor vem com tudo Então, né? Pra me livrar um pouco Já tô vestida pra ir pra academia Daqui a pouquinho a gente vai Agora é uma da tarde Meu almoço, gente Foi chuchu no vapor Com cenoura E carne de porco Só comi isso Pedaço de carne de porco E agora a gente vai Porque assim Eu comi, né? Três biscoitos de queijo Que foi de com Refeição livre Só que minha tia vem agora à tarde E ela vai fazer biscoito na gordura Que eu adoro Tem receita aqui no canal Biscoito dela Vou deixar aqui nos cards Então Eu vou comer também isso, né? Como refeição livre Aí já não vai ser uma refeição Vai ser tipo duas Mas como eu falei Tá perto de que eu vá embora Então não me importo muito Com a dieta É claro que também Não vou comer o dia todo Mas O que der eu como, tá bom? Então é isso Daqui a pouco a gente vai ir pra academia E eu vi um pouquinho pra vocês Estamos indo pra academia Aure está com guarda-chuva Porque senão Ele vai ficar igual camarão Eu já tô preta Já tô ficando Já azul já Ele é tão preta que eu tô Não pode a gente prender É, Lô Tá beijinho na boca? Ó Tá beijinho Tá risada Tá idealizada, Lô? Como eu Mas ele tem vida demais Era eu Mato demais Ih, não tem mais uma Aure Não, fica aqui como você Ele não é perigoso É perigoso Gente, num tragédio pra academia Encontramos um vizinho Que tinha um periquito, né? Uma senhora Bem grande Uma menina bem simpática É, eu filmei pra vocês Ele não queria sair das minhas costas Queria ficar comigo Conversando o tempo todo Aure adora pássaros Adora animais Se ele ver algum animal assim Periquito principalmente Que na Itália não tem muito É A gente para e entra na casa da pessoa Pra poder ver Que ele gosta demais Então continuamos aqui A nossa caminhada Estamos já chegando na academia Biscoito na gordura Só que salgado A gente já está fazendo aqui Depois da academia Para resolver as coisas E agora estamos em casa Vendo filme Comendo escurto Oi gente Hoje é sábado Eu filmei Falei, falei E não estava gravando nada É, ontem eu não filmei mais nada Porque tinha muita coisa para fazer Resolvendo coisa Correria Acabei não filmando E o pai de Aure Viajou para a Itália Hoje Esse guarda-mãe Ele saiu do que já A hora dessa Deve estar em Salvador Ele vai ter que ficar em Salvador 14 horas Infelizmente Tiraram o guarda-volumes Lá do aeroporto de Salvador De guarda-mala E tal E aí ele vai ter que ficar lá Ele queria deixar as malas guardadas E ir para o centro Curtir Mas não deu Não vai dar Infelizmente Para ir Brasil 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 Então A viagem Quando eu voltar para a Itália Eu vou estar gravando os stories Eu não vou estar gravando o vlog Eu vou estar gravando stories E vou deixar nos destaques Para quem quiser assistir Então segue lá O Instagram Para você não ficar de fora Eu não gravei nada Hoje de manhã De café da manhã Nem nada Mas Eu vou gravando para vocês No decorrer do dia O que eu vou fazendo Assistindo gente Meu programa favorito Chaves Quem gosta de Chaves Clica no gostei Deixa o comentário Eu adoro Chaves Vou gostar a vida toda Estou transferindo os vídeos No computador E a comidinha de hoje Vai ser verdura Cenoura Batatinha Chuchu Oi gente Boa tarde Agora são três e meia E eu estava trabalhando um pouco No computador A hora foi descansar um pouquinho Agora estou fazendo um cafezinho Na minha moca italiana Para a gente tomar E assim gente Eu não estou gravando muito hoje Porque eu não tenho nada Para mostrar Então a gente vai gravando Durante os dias Até eu viajar Até ter alguma coisa Para mostrar para vocês E aí tanto meu irmão Que vai liberar para vocês o vídeo Eu vou deixar pronto Até mesmo Talvez até no mesmo dia Que eu vou viajar E vocês vão ver o vídeo Tá bom? Então vou mostrar aqui meu café Olha essa aqui A nossa moca Que eu já mostrei para vocês Eu gosto porque o café está bem forte Estamos acostumados A beber café bem forte Então aqui é bem Gente eu não filmei para vocês Mas vamos lá Comprar fruta e verdura Agora estamos aqui Despedindo o coco Que coco é muito bom Na Itália não tem E nós bebe muito aqui no Brasil Hoje na Bahia tem Deve ter um 35 graus Sabe? Agora está bem fresquinho Deixa eu passar aí 5 horas Depois eu mandei no mercado Veio algumas coisinhas Que faltam para ir para a Itália E depois a gente vai para casa Viu? Filma para vocês Gente eu cheguei em casa Não filmei para vocês lá no mercado Acabei esquecendo Porque eu estava olhando a lista No celular das coisas E aí não mostrei para vocês Mas basicamente eu comprei Depois eu mostrar para vocês Que falta chegar ainda Remédio colesterol Eu comprei 3 caixas Porque na Itália gente Uma caixa desse remédio Tudo bem que é genérico Mas lá também genérico Custa 12 euros Isso aqui custa 15 reais Acho que 10 reais É bem baratinho Aí eu falei para a hora Como a gente vai chegar lá Já vamos gastar bastante Com outras coisas Já leva para alguns meses Para não me preocupar com isso Aí eu tiro da caixa Aí comprei também essa pomada Que lá na Itália Não tem essas pomadinhas São ótimas Para dor da mão Que eu estou sentindo né E antialérgico Porque já tinha acabado E eu tenho que ter alguma coisa Sempre na bolsa Porque eu tenho alergia de comida Aí eu vou mostrar para vocês Eu comprei Eu comprei para me levar também Pipoca de microondas Eu vou mostrar para vocês Assim que chegar Eu mostro o que eu comprei Vou mostrar para vocês Aqui gente O que eu comprei Para levar para a Itália Lembrando que não é só isso Eu tinha mostrado os medicamentos Para vocês Daí eu comprei Um óleo de coco Desse pequenininho Porque eu já tenho Um da Catiguá também Para levar Que é pequeno Esse é de 200ml Lá na Itália Óleo de coco puro Virgem É muito caro Então eu prefiro levar Do aqui do Brasil E dois potinhos desse Que dá um litro Para mim dura bastante lá Daí eu comprei Um brigadeiro Para minha mãe Mas o meu irmão dividir É 7 reais Mas não é pelo preço Mas sim pelo peso Porque não cabe muita coisa Então algumas coisas Eles tem que dividir Comprei três Marmeladas A gente fala na Itália Geleia Artesanais Para mim dar de presente Lá na Itália Para o pessoal da academia Então eu comprei Uma de manga Com maracujá Essa maracujá Manga Goiaba mamão E essa de goiaba Tá? Que eu vou dar uma Para cada um lá Dos meus amigos da academia Aqui eu comprei Dois saquinhos de leite em pó E na Itália Tem leite em pó Gente Mas é muito caro E assim Sabe para o pessoal lá Para matar a vontade Será minha mãe Um pacotinho para minha mãe Um pacotinho para meu irmão Daí eu comprei Aqui tem um quilo e meio De geleia Que minha mãe Dei Pipoca de bacon Que lá na Itália Não tem de bacon Então eu comprei Cinco Eu tenho outro ali Seis Eu tenho também de manteiga O que caber também Eu vou levar Chocolate Na Itália tem uns chocolates Melhores do mundo Gente Chocolate bom demais Mas chocolate do Brasil Típico Esses aqui também Não perdem nada Para os suíços Eu adoro esse chocolate Até a hora que a italiana Ele ama Então eu comprei Uma barrinha para um irmão Uma barrinha para outro irmão Que eu tenho dois irmãos E que duas barrinhas De leite condensado Para meu irmão Mateu E duas barrinhas Para o meu irmão Nathanael Que Nathana a gente chama na Itália Daí as raures do mesmo jeito Para eles dois dividirem Para os meus irmãos Então eu fiz assim Para eles dividirem também A pipoca Só que Essas de bacon Para o meu irmão Maior que ele ama E para o meu outro irmão Também tem de bacon E tem de outro sabor Então essas foram as comprinhas Isso aqui Só do supermercado Fora os medicamentos Deu 130 Ah Também comprei um pacotão Aqui de pipoca doce Que lá na Itália não tem Aqui é 1,70 Essas pipoconas Assim ó Também sei que talvez Não vou conseguir levar todas Mas eu comprei bastante O que não deu Eu deixo aqui para a minha tia Não tem problema Então essas aqui foram as comprinhas E só gente Se eu não tiver mais nada Para filmar hoje A gente continua filmando amanhã Tá? Não tem problema Pelo menos vocês Tá bom? E é isso Eu lavei os meus tênis Eu acho que eu vou viajar Com esse aqui rosinha Dessa vez Que a outra vez Eu vim com cinza E de tênis é bom viajar Porque é bem confortável Né? Então Depois Eu continuo filmando Se eu não continuar filmando hoje A gente continua amanhã Fazendo aqui pro jantar gente Bacon Vou fazer um omelete de bacon Com pimentão Daí aqui eu cortei o bacon O bacon O pimentão Lá o bacon Quando tiver quase frito aqui Aí eu coloco o pimentão Para dar uma refogada E aí depois eu coloco o ovo Misturo E faço um omelete Gente eu resolvi fazer mexido Tá? Porque como eu usei a mesma panela Grudou Tá vendo? E aí ela não ia sair inteirinha Daí pra os meninos Que estão aqui Os meus priminhos Eu fiz a omelete Com a verdura vapor Cenoura Chuchu E batatinha Tô televisão alta Por isso que eu nunca filmo Tá vendo? Tá vendo? Com batatinha Cenoura E chuchu Bom dia gente Hoje é domingo E Acordei agora Vou me arrumar Porque eu tenho que gravar um vídeo E tenho que fazer algumas fotos Pra um produto E fazer as fotos do produto também Antes de ir Porque eu vou deixar aqui no Brasil Os produtos Porque não dá pra levar Muita coisa pra levar Muito peso Então vou tomar um café agora Com banana cozida Mostro pra você Tá bom? Oi gente E agora estou bonitinha Decente né? Maquiada É Tava faltando ainda gravar um vídeo Que é uma collab com o meu amigo E Também tava faltando Fazer uns stories De um produtinho Que eu recebi Também A foto Com esse produto Foto do produto Era pra mim ter levado A Porto Seguro Pra fazer lá Mas eu acabei esquecendo Porque lá em Porto Seguro Eu gravei a maioria dos vídeos Que faltavam É isso né gente Eu tô arrumada aqui Daqui a pouco eu vou pra casa Minha tia que eu vou almoçar lá E eu vou filmar pra vocês Os pratos Que a gente vai comer O que ela vai fazer de bom Porque minha tia cozinha muito bem Mas Não vou filmar ela Porque ela não gosta Tá? E depois A tarde A gente vai pra casa Da minha outra tia Que eu tenho duas tias aqui Três na verdade Aqui na cidade E aí eu vou pra casa Da outra minha tia Que ela vai fazer o sonho Recheado com goiabada Que a gente adora E eu faço na Itália e tal É muito bom Mas não fica igualzinho Do Brasil Então Ah se vocês quiserem A receita do sonho Eu vou deixar aqui nos cards também Eu tenho que lembrar depois De colocar tudo isso nos cards Porque eu falei bastante receitinha Pra deixar pra vocês Mas eu vou deixar E é isso Então Depois eu continuo filmando Pra vocês aqui o vlog A minha avó Ela tá já né Bem assim triste Porque a gente vai pra Itália e tal Mas logo a gente volta Eu pretendo voltar ao Brasil Final de março Abril E ficar de novo seis meses Porque essa é a minha É o meu projeto De ficar seis meses aqui no Brasil E ficar seis meses na Itália Então Algumas pessoas me perguntam Ah Deise Mas você não vai morar mais na Itália Ah você não vai ficar no Brasil Você tá morando no Brasil Então gente Eu tenho duas Duas habitações Praticamente Eu moro no Brasil E moro também na Itália Porque eu considero morar Porque eu fico muito tempo aqui E muito tempo lá Então praticamente Eu moro aqui E moro lá também Sou turista nos dois lugares Então é isso Depois a gente se vê Estão fazendo aqui um evento da escola Que bonitinho o abacaxi Seu pai perdeu Porque o Pajara adora essas coisas aqui De evento De festa Apesar de que é da escola né Mas tá bonitinho Oi gente Agora são Três e quarenta Eu já editei o vlog Tá todo completinho Falta só colocar A partir dessa parte Que eu tô gravando Mais pra frente Até finalizar Então agora Eu vou lá na casa da minha tia Que ela tá fazendo o sonho Vou mostrar pra vocês o sonho Vou deixar a receita nos cards Vou comer lá Tomei um café puro aqui agora Que eu fiz na móvel E aí mais tarde Eu finalizo o vlog Eu também vou pegar a mala ali Vou começar a arrumar minhas coisas Aí eu mostro pra vocês também Pra vocês verem Como é que eu tô me organizando Tá bom? Gente, tá arrumando aqui as coisas Nessa mala aqui Tem algumas roupas de academia Roupa assim Tá tudo bagunçado assim gente Porque não adianta Eu arrumo Depois eu lembro de uma coisa Eu quero enfiar lá no meio Pra não quebrar Acaba ficando assim essa zona Nessa daqui Tem outras coisas ó Canela Tem meu tênis Que eu lavei Deixei aqui Aí tem Eu coloquei o restinho da proteína Aqui nessa vasilha Pra não quebrar E tem uma paleta minha de maquiagem Aqui tem os doces Que eu mostrei pra vocês Coloquei também o pó casal aqui dentro Pra não quebrar Boa dica pra quem quer viajar Levar coisa pro exterior Colocar na vasilha assim Aqui dentro eu coloquei as geleias Coubi duas E a outra coubi em outra vasilha Aí aqui tem o óleo de coco Nessa vasilha aqui da Tapoe Que assim vai proteger Pra não quebrar também E aí essa mala aqui maior A hora eu vou colocar os materiais de arte dele E só com essas coisas E algumas coisas que eu vou comprar ainda E nessa vai roupa Gente, eu quero mostrar pra vocês Essa cortina linda Que eu recebi Lá da New Chic Vou deixar o link pra vocês Olha que linda que é essa cortina Só que assim Eu achei que ela fosse uma cortina de sala Dá pra pôr na sala Tipo na minha casa na Itália Porque a sala é pequena a porta Mas ela não é muito grande Então ela não é Pra colocar em porta de sala Que eu vou deixar a porta aí pra vocês Pra ser bem maior Em vez aqui Eu acho que ela ficou perfeita Ainda mais com a cabeceira da cama Combinou A única coisa é que a cabeceira da cama Fica na frente, né Mas eu achei bem bonita Fala pra mim o que vocês acharam Ela é assim Com essas flores E ela é bem fininha Ideal pra ir pro Brasil Que faz calor E tal Eu gostei Tem ali no chão Mais ou menos Muito bonita Super aprovada Bom gente Então é isso Eu vou finalizar o vídeo Porque eu tô muito cansada É muito estressante Arrumar viagem E tudo mais Entendeu E ficar filmando também É difícil Porque às vezes Acabo não filmando alguma coisa Eu acho que foi interessante Esse vlog Porque pra quem quer viajar E tal Ainda mais quem mora fora do Brasil Pode pegar comida E alguma coisa que eu organizei Apesar de que não tá tão organizada Mas a proteção das coisas Ou também Ver o que que eu levo Pra Itália Pra quem mora aqui no Brasil Pode ser que não dê valor A essas coisas Mas lá no exterior Faz muita falta Pra quem mora lá As pessoas brasileiras Ficam com muita vontade de comer Então é isso Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um joinha Tá Me segue no Instagram Arrubadesimira8 Porque eu vou postar viagem lá Pra vocês Em primeira mão Aqui no YouTube E eu vou colocar nos stories Só que só depois Não vou conseguir colocar No mesmo dia Porque eu vou estar usando O 3G aqui do telefone Que tem toda essa internet Pra colocar vídeo Em Tucotecã Então é isso Um super beijo E a gente se vê no próximo Transcrição e Legendas por Querida Criança